E aí galera, leitam no canal CDVG para mais um DAP, direto ao ponto. Eu estou olhando carros, eu estou pensando, será que eu devo comprar um carro novamente? Realmente, a vontade é grande, só que, claro que isso daí requer mais pesquisa. Não estou usando a conta do carro em si, mas o que eu vou falar requer mais pesquisa, porque o futuro a Deus pertence. Então, tem muita gente aí, principalmente nos grupos de 4x4, de veículos em geral, até, acredito, para motos, em que está tendo uma galera que está preocupada, porque parece que dizem aí os canais de notícias e vídeos e blá blá blá, que está para tramitar, não tramitar, está um projeto de lei, não sei exatamente do que se trata, ou há planos para que haja uma lei, para que até 2030, exista uma remoção ou extinção dos motores movidos a combustão para favorecer o uso de motores elétricos. Então, em 2030, se você tem algum veículo que usa gasolina e não é flex, ou que seja diesel, será que você está lascado? Não sei. Como vai ser até em 2030? Bom, aí a tecnologia evolui muito rápido, mas uma coisa eu posso falar sem medo de errar. Não dá para saber, mas esse pequeno DAP, esse vídeo curto, é para dizer o seguinte. Tem uma pergunta, como de costume, na opinião de vocês, meus caros, devemos nos preocupar com o futuro do veículo a combustão, ou pessoas que têm o sonho de ter um troller, um veículo a diesel, devem se preocupar. Bom, eu não sei, mas vou me preparar para seguir o meu caminho. Um forte abraço, compartilhem, curtem o vídeo e vamos ver mais sobre esse assunto. E, bom, é isso aí. Vou parar o vídeo por aqui, porque, por enquanto, é apenas um DAP. Quem sabe eu fale mais sobre isso? É... é isso aí. Um abraço e falou! Amém. 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 Legenda por Sônia Ruberti